Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama PlayStation postou um trailer em seu canal do YouTube do novo jogo de terror e de ação que se chama Die Light 3, tá, galera? Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vão estar reagindo e analisando todas as informações que foram aparecendo aqui nesse novo trailer de Die Light 3, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem enrolações, let's go. Eita, galera, já começou aqui, então vamos ver como que vai ser, beleza? Eita, PlayStation, tá? O vento soprando. Tá, tem um pessoal ali. Ah, são os soldados? Os três levam para cá. Eita, estão investigando alguma coisa na floresta? Tá. Ó, teclas de presentes. Eita, uma outra equipe tava ali e morreu, mano. Caraca, fone vai chegar o quê? Está perto. É um volátil? É um monstro que fica à noite, sabe? Fica aqui, fica de guarda. Nossa, estávamos observando eles. Ah, é um volátil. Acho que é um monstro que fica... Por minha conta. Avançando que só toca à noite, sabe? Caraca. Ih, vai pegar. Caramba. Mano, a equipe toda foi massacrada, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Ô, cara, sem a mão. Meu Deus. Olha isso. Os grafos estão bem realistas. Meu Deus. Ih, vai pegar. Se movimentou. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Matou. Caraca. Eita. Ih, entrou. Estou atirando. Estou correndo. Todos foram massacrados. Nossa, cara. Meu Deus. Ah, estava observando eles ali. Matou. Caraca, como mapa... Todo homem tem um animal dentro de si. Se você for usar demais para ele, vai dar a fera. Eu caio o crane. Ele fundou. Puta que pariu. Ha, ha. Meu Deus. Vou jogar, menina. Nossa. Nossa. Ele está de volta. Olha isso, cara. Meu Deus. Olha isso. Ele virou metade humano, metade humano. Meu Deus. Caraca. Mano, olha isso, cara. Sensacional. Puta de dirigir. Meu Deus, cara. Caralho. Monstrão, velho. Ter bicho no casa-fera. Caraca, mano. Ele virou realmente um volátil, que é um bicho, né? No caso. Meu Deus, cara. Então ele virou realmente metade humano e metade lumbi, cara. É isso? Nossa, mas como é que explica no final do Daylight 1, no caso, né, mano? Que é o T-Follow, né? Que é a DLC, né? No caso. Como é que explica isso, cara? Nossa Senhora. Mas como é que ele voltou a ser humano? Então de noite ele ataca. Ele vira um volátil, né? Vira um monstro. Depois de dia ele fica humano. Caraca, mano. Sensacional. Meu Deus. Ele voltou. Caraca, velho. Eu amo muito o Daylight, cara. Vocês não têm ideia, mano. Sensacional. E ainda vai estar disponível para Playstation 4. Então o jogo nem vai ser pesado, cara. O jogo vai ser bem leve, mano. Meu Deus, cara. E é claro que vai ser só exclusivo, eu acho, para Playstation 4 e Playstation 5, né? Porque não apareceu o PC aqui. Ou vai lançar para PC, né? Porque tem para PC o Daylight, né? Mas, caraca. Beleza, gente. Agora eu vou estar analisando aqui todas as informações que apareciam aqui nesse treino aqui de Daylight, beleza? Então bora fazer a análise completa. Bom, galera. Já botamos aqui. E como vocês podem ver, já estou aqui na tela aqui no início do trailer, beleza? Então bora a análise aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, gente. Realmente aqui no início mostra a equipe mesmo que foi investigar uma outra equipe que também já passou por ele, que foi morta, que foi massacrada, né? No caso, por um monstro, né? No caso. Então aqui eles ficam avançando, investigando os corpos. Apareceu o lugar da empresa. Mostrou aqui uma da visão do monstro, né? Do volátil, né? No caso, que eu achei isso bem daorinha, os efeitos aqui. Ele observando eles, né? No caso. Então ele pode se locomover nas árvores e tudo e tal. Depois eles avançando. A equipe entra. Vê a equipe deles aqui tudo morta. Depois vai lá e ele já ataca um soldado aqui. Depois ele vai lá e quando ele mata, já ataca e já mata todos os outros que apareceram aqui também, né? No caso. E aqui já mostrou de fundo também já o cenário aqui em si de uma cidade. Que eu não sei qual é a cidade, né? No caso aqui, mano, os gráficos estão bem realistas e aqui a gente já viu o retorno de Kyle Crane, tá, gente? Que vocês podem ver aqui, né? No caso. E o olho dele tá bem diferente porque vocês podem ver aqui, ó. Nesse olho direito aqui dele, que tá normal. E o olho aqui da esquerda com esse risco vermelho aqui, que tá diferente. É claro, ele virou metade humano e metade sub. Mas, cara, olha como é que ele tá, velho. Mano, bem realista. Adorei demais o visual dele. Ele realmente foi espetacular, tá, gente? Depois aqui mostrou aqui o visual dele aqui por costas, né? No caso, porque ele tava usando um traje aqui bem daorinha também, né? No caso. Depois vai lá e mostra aqui meio que o cenário, mostrando a jogabilidade, a chuva quando fica de noite, matando os zumbis, né? Que tá mantendo a mesma temática do Dark Knight U. Mano, realmente o jogo tá bem bonito, com gráficos bem melhores, ainda mais extremamente leve, porque vai lançar pra Playstation 4. Então, realmente é jogável. Matando aqui os guardiãs, tá bem aqui, né? No caso. Viu aqui um cientista, né? No caso. E pegou esse cientista aqui pelo pescoço, né? No caso aí, ó. Eu acho que não sei se ele tem alguma ligação, né? Não sei se fizeram experimentos com ele, no caso. Eu não sei muito bem o resumo aqui do Dark Knight T. Beast, porque acabou de ser anunciado esse jogo, né? Depois vai lá e mostra aqui que você pode dirigir carros, atropelar vários zumbis. Mano, o jogo está realmente muito bonito. E mostrou até um moção gigantesco aqui, né? No caso, né? Destruindo aqui tudo, né? No caso, que eu achei isso realmente bem realista também. E cara do céu. Aí depois vai lá e mostrou aqui a tela final aqui do Dying Light T. Beast lançando para Playstation 4 e Playstation 5. Acredito que serão só exclusivos para Playstation 4 e Playstation 5. Beleza? Então, caraca, velho. Sensacional. Adorei demais esse trailer. Meu Deus, galera. Mas, enfim. É o que eu realmente consegui analisar aqui com vocês no trailer, tá, gente? Que mostrou mais os soldados que foram mortos, investigando alguma criatura. E foi lá. E apareceu aqui. Tivemos retorno do Caio Crenha mostrando como que será a jogabilidade. Os itens que ele estava carregando. Que você pode dirigir carros, né? No caso. Então, realmente, bem da hora. Então, acreditamos que de noite ele vira algum tipo de monstro. E de dia ele fica realmente humana, no caso. Então, realmente, isso é bem da horinha. Só que eu acho que ele não pode se camuflar dentro dos zumbis, né? Entre aspas. Porque ele ainda está matando os zumbis. Porque se desse para se camuflar seria bem da hora. Ou ele pode se camuflar também de noite, né? Porque já que ele vira, acho que um tipo de monstro. Ou se ele altera a sua forma humana, né? E vira realmente um monstro ou não. Eu não sei muito bem. Mas, enfim. É o que eu consegui já analisar aqui com vocês, tá, gente? Eu não sei ainda exatamente o resumo. Como que vai ser a história em si desse jogo aqui do Dalai de The Beast, né? A fera, traduzindo para o português. Mas, caraca. Eu adorei demais ser a gente estrela. Realmente, é muito bom. E, cara. Mano, eu quero realmente muito jogar esse jogo. Porque, mano. Meu Deus do céu. Mano, ele só vai lançar para Playstation 4 e Playstation 5. Acredito. Se for lançar para PC, eu quero muito comprar ele. Porque, mano. Ele vai rodar até no Playstation 4, gente. Então, realmente, esse jogo vai ser extremamente leve. Porque olha os gráficos aqui, né, gente? No caso, os gráficos são realmente bem realistas. Vai ser realistas que o primeiro e o segundo. É claro, né? Óbvio. Mas, acredito que seja realmente muito otimizado. Mas, enfim, galera. Esse foi o meu react e um pouco de ameaça completa aqui desse novo jogo aqui que se chama Dalai de The Beast. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o meu react e um pouco de ameaça completa aqui desse novo jogo que se chama Dalai de The Beast. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais reagir nesse novo trailer. Realmente, ele foi muito mais. Muito bom mesmo. Consegui analisar bem aqui com vocês quais foram as informações que apareciam nesse novo trailer aqui. Com o retorno de um personagem muito marcante aí no mundo dos games, que é o Kyle Cranion. O herói de Haran, né, no caso. Mas, enfim, galera. Se tiver mais vazamentos, se tiver mais estresse ou qualquer informação, é com certeza que eu vou gravar e postar aqui pra vocês o mais rápido possível, beleza? Mas, enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente? Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra não saber nenhum conteúdo que eu tava postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo em segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives de quartas, sábados e domingos, às 13 horas da tarde, beleza? Então não tem que exige as semanas e os horários que você não vai se impedir. E também compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai se ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e principalmente desse novo jogo aqui, né? O trailer dele, que é o Die Light the Beast. O que você achou disso tudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar mais redes sociais, canais parceiros, meu servidor Discord e todas as coisas. Link na descrição. Bom, gente, já falei tudo aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Um beijo pra cá. Eu fui. E falou. É nóis. E aí